Graças a Deus, bom dia, a paz do Senhor esteja contigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos em uma série de estudos sobre os Salmos, e hoje nós vamos ler juntos aqui, e explicar rapidamente, de forma bem objetiva, quais são os principais tópicos, o que nos ensina o Salmo 69. Um Salmo de lamento do Messias, lamento do Messias, é claro que aqui é um Salmo David, com uma melodia, né, aos lírios, como diz o texto sagrado, de Davi, o grande salmista, o rei de Israel, o grande guerreiro, o grande soldado do reino de Deus, ao mestre de canto, Davi, aqui ele faz os seus lamentos, o seu pranto, o seu choro, mas tipifica, simboliza também, o sofrimento do Messias, o lamento do Messias Jesus de Nazaré, é claro, profeticamente, dezenas de anos depois, né, milhares de anos depois, mais de mil anos aproximadamente, veio Jesus, e você vai ver que muitas características de Jesus, inclusive alguns trechos são proféticos, que tem muita coisa para nos ensinar através desse lindo Salmo, o Salmo de número 69, diz assim, Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem, de tanto esperar por meu Deus, são mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam, são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos, são os meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei, tu és, ó Deus, bem me conheces, as minhas notícias, e as minhas culpas não te são ocultas, não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame, os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportados a fronta por amor de ti, e o rosto que se me cobre de vexame, tornei-me estranho aos meus irmãos, e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te o tragem, caem sobre mim, chorei em jejum, está minha alma, e isso mesmo se tornou-me em afrontas, pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles, tagarelam sobre mim, os que aportam se assentam, sou motivo de cantigas de beberrões, quanto a mim, porém Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração, responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer-me, livra-me do tremendal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam, e das profundezas das águas, não me arraste as correntes das águas, nem me traguem a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço, responde-me Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias, não esconda o rosto do teu servo, pois estou atribulado, responda-me depressa, aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos, tu conheces a minha afronta, e a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista, o opróbio partiu-me o coração e desfaleci, esperei por piedade mais debaute, por consoladores e não as achei, por alimento me deram féu, e na minha sede me deram a beber vinagre, sua mesa torna-se diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha, obscureceram-lhes os olhos para que não vejam, e faze de sempre que lhes vacile o dorso, derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance, fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feristes, e acrescentam dores a quem golpeastes, soma-lhe a iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absorvição, sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro a Deus em alto refúgio, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça, será isso muito mais agradável ao Senhor, do que um boi e um novilho com chifres e unhas, vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, Amém? Que Deus abençoe esse lindo salmo ao seu coração, o pranto do salmista, ou então, como diz aqui o título na minha Bíblia, o lamento do Messias, é o título de hoje, esse lindo salmo, salmo de número 69, 69, descreve aqui, é claro, os lamentos de Davi, um tipo de Jesus Cristo, um símbolo, um símbolo, um elemento, uma pessoa, que simboliza, tipifica Jesus Cristo, que viria milhares de anos depois, nós vemos aqui, que são as experiências davídicas, de Davi, o rei Davi, o salmista, o grande soldado, o grande general de guerra, apontando sempre para Cristo, o sofredor, é claro que existe indiferença entre os dois, vemos uma tristeza profunda, tanto na vida de Davi, como na história de Jesus, Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, e vemos também, uma espécie, no coração de Davi, um desamparo, incontrolado, dor e sofrimento, principalmente nos primeiros versículos, desse lindo salmo, mas o que nós podemos aprender, com esse lindo salmo, quais são as lições preciosas, que aprendemos desse lindo salmo, o pranto do salmista, o lamento do Messias, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 4, vemos um clamor por livramento, vou repetir, um clamor por livramento, é a primeira lição, que nós aprendemos, e quando pensamos, em um clamor por livramento, vemos, do versículo 1 ao versículo 2, uma inundação devastadora, na alma do salmista, assim como também aconteceu, na vida de Jesus, vemos ele usando, várias metáforas aqui, águas, lama, sal, ele se sentiu, uma espécie de náufrago, perdido, em um segundo momento, vemos uma demora, angustiante, no versículo 3, ou seja, e nos traz a memória, nos remete aqui, o Getsemane, o lugar de prensa, o lugar, onde Jesus foi prensado, a sua alma estava angustiada, vemos um terceiro momento, também, um levante perigoso, os inimigos ao redor, poderosos, numerosos, querendo tragar Davi, bem como também, com Jesus a mesma coisa, inimigos implacáveis, inimigos que odiavam, inimigos ferozes, poderosos e numerosos, que se levantavam contra o salmista, da mesma maneira, se levantaram contra o Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, a segunda lição que aprendemos nesse salmo, vai do versículo 5 ao versículo 12, uma descrição dos múltiplos sofrimentos, uma descrição dos múltiplos sofrimentos, é a segunda lição, o segundo destaque, que nós trazemos nesse lindo salmo, primeiro momento, nós vemos uma culpa patente, é claro, não em Jesus, mas no salmista, ele menciona no versículo 5, a estutícia do seu coração, um sentimento de culpa, assolando a sua alma, pelo assassinato injusto, que ele fez, pelo adultério que ele praticou, vemos estutícia, que é uma espécie de malícia no coração interior, e culpa no coração do salmista, no segundo momento, vemos um pedido veemente, ele não quer ser um escândalo, ele não quer ser um vexame, uma vergonha, uma afronta, no versículo 6, nós vemos no terceiro momento, as afrontas injustas, contra Davi, bem como com Jesus, aconteceu a mesma coisa, no versículo 7, o ódio dos inimigos, Davi, né, amava Deus, e os inimigos odiavam ao Senhor, é o que nós vemos aqui, vemos também a rejeição, dentro da família, né, Jesus também sofreu um pouco isso, Davi muito mais, a rejeição dentro da sua família, no versículo 8, né, Eliabe, o seu irmão mais velho, zombava, zombou de Davi, quando ele foi levar, os alimentos do seu pai, para o seu irmão, vemos que o pai, não colocou na mesa, quando Samuel chegou, né, ali, para escolher o sucessor de Saul, rei de Israel, então, vemos certa rejeição, sim, na vida de Davi, dentro da própria família, e vemos também, na vida de Jesus, rejeição, por todos os lados, vemos também, o zelo que consome, no versículo 9, né, e aqui, claro, uma referência a Jesus, quando ele entra, na casa de Deus, vê os cambistas, os mercadores, fazendo, é, da casa de Deus, um lugar, de comércio, e não de zelo, e não de sacrifício, e, por isso, a Bíblia diz, e é, e Jesus, menciona, os discípulos, lembram desse trecho, do versículo 9, o zelo da tua casa, me consome, ou seja, que o zelo, pela casa de Deus, venha nos consumir também, que o zelo, pelas coisas de Deus, venha nos consumir, o nosso interior, o zelo, o cuidado, a santidade de Deus, seja preservada, a partir do nosso coração, vemos também, o choro amargo, no versículo 10, né, dos constantes jejum, que Davi fazia, Jesus também, as lágrimas, que eles derrubavam, que eles derramavam, o choro, né, amargurante, diante das dores, e dificuldades, vemos também, Davi mencionando, no versículo 11, o pano de saco, um símbolo, né, de tristeza, sofrimento, dor, muito comum, no antigo testamento, em vários trechos, da palavra de Deus, vemos o alvo, Davi como um alvo, também, de maledicência, assim como Jesus, também foi, o alvo da maledicência, de muitos homens, né, por exemplo, no caso de Jesus, eles diziam, que Jesus, é, era, andava no meio, de beberrões, era uma espécie, de glutão, glutão, chamaram Jesus, de blasfêmo, quando ele, ele dizia, que ele era, o filho de Deus, capaz de perdoar pecados, vemos que Jesus, também foi, é, houve maledicência, acerca de Jesus, quando Jesus, libertava pessoas, né, foi chamado de endemoniado, de filho de Beuzebú, então, da mesma maneira, que Davi sofreu, foi alvo de maledicência, Jesus também, profeticamente, milhares de anos depois, sofreu do mesmo agravo, alvo de maledicência, a terceira lição, que aprendemos, nesse lindo salmo, é, uma oração, por auxílio divino, ou seja, ele clama, por livramento, no primeiro momento, segundo a lição, uma descrição, dos seus múltiplos sofrimentos, mas a terceira lição, que aprendemos, é, uma oração, por auxílio divino, você vê isso, do versículo 13, ao versículo 18, vemos o objeto, dessa oração, a estação, em que ele estava vivendo, o momento, que Davi estava vivendo, e a esperança, da sua oração, no versículo 13, vemos também, um grito, por socorro, diante de Deus, do salmista, e também, vemos várias vezes, isso na vida de Jesus, pelo sofrimento, pela graça recebida, no caso de Davi, uma espécie de pedido, de força do Senhor, pelos temores, que assolavam, o coração do salmista, vemos também, um pedido, confiante, do salmista, por misericórdia, por consolo, no versículo 16, vemos a pressa, da sua oração, no versículo 17, a busca, incessante, por uma resposta, da parte do Senhor, vemos a necessidade, daquele que ora, que, claro, a resposta aqui, no versículo 18, é, o desejo, pela presença de Deus, o sorriso do céu, sobre o salmista, agradar o coração de Deus, tanto o salmista, como Jesus, a quarta lição, que aprendemos, nesse lindo salmo, está no versículo 19, ao versículo 21, o cálice do sofrimento, Deus conhece, os nossos adversários, o abandono dos homens, no versículo 20, no 19, Deus conhecendo, os nossos adversários, e no versículo 21, as agruras da cruz, aqui, uma, uma revelação profética, sobre os sofrimentos, do Messias, sofredor de Jesus, os cravos, o fel, nós vemos a agonia, da cruz, a zombaria, pelos religiosos, que estavam ali, ao redor, é, falando, ah, se és filhos de Deus, agora, quero ver você, descer da cruz, então, vemos isso, cravos, vemos o fel, que foi colocado, sobre a boca de Jesus, vemos a agonia, da cruz, o sofrimento, no nosso lugar, Jesus como nosso representante, o nosso substituto, morrendo a nossa morte, para que pudéssemos, ter dele, a sua vida, e a zombaria, por aqueles, que ali, estavam, tá bom, então, o cálice do sofrimento, do versículo 19, ao versículo 21, no quinto, a quinta lição, o clamor, pelo juízo divino, aqui, Davi, clamando, pelo juízo divino, no versículo 22, ao versículo 28, né, que a sua mesa, a mesa dos inimigos, se tornasse laço, deles mesmos, ou seja, que eles caíssem, suas próprias armadilhas, que os seus olhos, se tornassem cegos, no versículo 23, parte A, que os seus corpos, sejam vacilantes, né, então, vemos aqui, a debilidade física, e a maldição, sobre os inimigos, cegueira espiritual, e morte, quando ele fala, que os seus olhos, se tornem cegos, no versículo 23 A, e 23 B, no 24, vemos que a ira divina, os alcance, né, indignação, fúria, e ira de Deus, sobre eles, que a sua morada, se torne deserto, no versículo 25, a 26, ou seja, que as suas casas, se tornassem, em monturo, no 27, vemos que as suas iniquidades, não sejam perdoadas, o desejo de Davi, era esse, que não sejam, absolvidos, mas que sejam punidos, pelos seus pecados, e pelas suas iniquidades, e no 28, vemos que a sua memória, seja apagada, ou seja, que os homens maus, sejam desarraigados, sobre a terra, e que a sua memória, seja apagada, que eles não tenham, em outras palavras, nenhum registro, nem lembrança, dos demais homens, da sociedade, e daqueles que ali estavam, tá bom? A sexta lição, que aprendemos nesse salmo, está do 29 ao 33, o cântico de louvor, vemos a certeza, do salmista, pelo socorro de Deus, no versículo 29, Jesus, a mesma coisa, vemos a disposição, em louvar a Deus, no versículo 30, o salmista, disposto a louvar a Deus, pelos seus livramentos, pela sua misericórdia, vemos também, num terceiro momento, o culto que agrada a Deus, no versículo 31, um coração arrependido, no caso de Davi, é claro, quebrantamento, obediência ao Senhor, e vemos a alegria, daqueles que buscam a Deus, no versículo 32, um coração renovado, um Deus que responde, aos seus filhos, que coisa tremenda, no versículo 33, e no último momento, a sétima lição, que aprendemos, é a adoração universal, do versículo 34, ao versículo 36, primeiro, que a adoração, é uma ordem universal, a todos os homens, a todas as criaturas, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, seja nas marés, todo ser que respira, diz o salmo 151, louve ao Senhor, ou seja, é uma ordem universal, vemos também, um motivo exponencial, no versículo 35, a 36, que Deus salvará o seu povo, que Deus lhe dará segurança, que Deus cumprirá as suas promessas, e a sua aliança, com o seu povo, e a grande lição, do salmo 69, é que em tempos de angústia, os olhos da fé, devem buscar a misericórdia, a bondade, a graça restauradora de Deus, e há sim, um lar de justiça, à espera do povo de Deus, eu vou repetir, a grande lição, do salmo 69, em tempos de angústia, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Jesus, assim como acontece conosco, em tempos de angústia, os olhos da fé, tem de buscar, a misericórdia, e a graça restauradora de Deus, porque há um lar de justiça, à espera do povo de Deus, tá bom, então vou só repetir, as sete lições que aprendemos, no salmo 69, que fala sobre o pranto do salmista, ou o lamento do Messias, em primeiro lugar, um clamor por livramento, em segundo lugar, uma descrição dos múltiplos sofrimentos, em terceiro lugar, uma oração por auxílio divino, em quarto lugar, o cálice do sofrimento, em quinto lugar, um clamor por juízo divino, em sexto lugar, um cântico de louvor, e em sétimo lugar, a adoração universal, quero terminar com esse lindo versículo, do salmo 151, o último versículo diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, que a gente possa aprender, com esse lamento do salmista, esse pranto do Messias, esse lindo salmo 69, que Deus venha abençoar você, tua casa, a tua família, e que possamos continuar, nesses estudos sobre os salmos, aprendendo lições preciosas, para o nosso dia a dia, com o exemplo de Davi, com o exemplo de Jesus, os nossos referenciais aqui, nesse lindo trecho, da palavra de Deus, quero mandar um abraço, para o meu cunhado, Abel Lima, o Jaime Barros Pinheiro, nossa ovelhinha querida, discípulo amado, o José Souza, que está aqui conosco, a Júlia Godói, o Tiago Nunes, a Conceição Ferreira, preciosa, a Luana Caviolli, a Camila Godói, o Vini Gamieiro, o Marcos Ilk, também, lá do norte, está lá, acho que em Roranho, mas se não me engano, um grande abraço, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, que a graça e a paz de Deus, esteja sobre todos nós, deixe seus comentários, aqui embaixo, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, através do Salmo 69, quais foram os pontos, que mais chamaram a atenção, também no link descrição, você pode deixar, os seus pedidos de oração, nós sempre estamos dando, uma olhadinha, damos um print, mandamos para a nossa turma, de intercessão, então se você tiver, qualquer necessidade, qualquer pedido de oração, qualquer situação, que você queira, que nós estejamos orando, intercedendo, clamando por você, nós temos uma equipe poderosa, abençoada, de oração e intercessão, e batalha espiritual, e nós estaremos orando, pela a sua vida, não esqueça de dar um joinha, de apertar no nosso canal, aqui no sininho, para receber as nossas recomendações, do YouTube, e não esqueça, de seguir o nosso canal, PR Giovanni, no YouTube, e o nosso canal, Casa na Rocha, também, é o canal da igreja, estamos aqui, para te abençoar, não esqueça, que estamos também, no Spotify, no Google Podcast, que está desaparecendo, mas o Spotify, e outras sete plataformas, de áudio, é só procurar na lupinha, Igreja Casa na Rocha, Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar, dois canais, o canal da igreja, e o canal do Pastor Giovanni, sempre atualizamos, ali, as ministrações, os devocionais, as aulas de teologia, os ensinamentos, em gerais, treinamento de liderança, muito material, cursos online, estão disponíveis, também, no nosso site, casanarrocha.com, e todas as informações, da nossa igreja, horário de culto, toda quarta-feira, às 20 horas, terça-feira, nós temos o culto, conquiste, às 3 horas da tarde, nós temos a noite, o culto, da nossa juventude, às 20 horas, e no domingo, dois cultos, às 9 horas da manhã, e às 19 horas, vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, nesse final de semana, em especial, teremos o nosso querido, professor, nosso mestre, diretor do seminário, teológico, CETEL, Seminário Teológico, Luterano Livre, lá de Campo Morão, ele vai estar conosco, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, e domingo à noite, às 19 horas, um homem tremendo, cheio do Espírito Santo, um homem muito usado por Deus, ao redor de todo o país, um diretor de seminário teológico, um homem com muita profundidade, na palavra de Deus, é o meu professor, é um grande teólogo, é um grande pastor, conferencista, nacional e internacional, vai estar conosco, nesse domingo, às 9 horas, e às 19 horas, então não esqueça, vem estar conosco, vem estar em comunidade, venha fazer parte, dessa família linda, igreja, casa na rocha, que o senhor, seja glorificado, exaltado, sobre a sua vida, que o senhor derrame, graça e glória, sobre você, que a luz do rosto do senhor, brilhe sobre você, te libertando, curando, restaurando, transformando a sua alma, curando o seu corpo, e reavivando o teu espírito, diante do senhor, que o teu corpo, alma e espírito, permaneçam íntimos, íntegros, e irrepreensíveis, e você seja santificado, em tudo, nessas três dimensões, do seu ser, até a volta de Jesus, que o sangue de Jesus precioso, te purifique de todo pecado, a mim também, a todos nós, sejamos lavados pelo sangue de Jesus, purificados com o sangue precioso, do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sejamos renovados, restaurados, livres, libertos, curados pelo poder de Deus, e abençoados pelo seu poder, amém? Um grande abração, Deus nos abençoe, beijão, que a graça e a paz do senhor, esteja sobre todos nós, amém.